Fala pessoal, Pizani da Ar aqui na área, e hoje eu vou ensinar pra vocês como se faz um currículo, um currículo top aí pra concorrer a vagas de TI, pra você conquistar o seu primeiro ORC, sua primeira conquista profissional, tá bom? Ou de repente até pra você mudar aí, você que tá buscando um novo trabalho, uma forma bem legal aí de se escrever currículo. Bora lá! Bacana, antes da gente ir pro hands-on, vou mostrar pra vocês na tela mesmo como eu faço o currículo, como eu faço o meu currículo, como que eu entrego o meu currículo, eu quero passar pra vocês o seguinte, não despreze o currículo, não despreze fazer um bom currículo, porque o currículo ele é a capa sua, tá? Pra alguém que tá concorrendo a uma vaga de trabalho, o currículo é a capa, tá bom? Então, eu vou fazer uma analogia pra vocês com os vídeos, com os conteúdos que eu produzo pra vocês. Se eu não coloco uma capinha interessante, tá? Se eu não coloco um thumbnail legal, um título legal, o que acontece é que você não clica pra assistir o meu vídeo, tá? Então, essa analogia é válida pro teu currículo. Você tá concorrendo a uma vaga e o teu currículo não é legal, não é atrativo, o que vai acontecer? As pessoas não vão te chamar pra uma entrevista. Então, o currículo, ele é a capa do teu vídeo, ele é a tua entrada pro processo seletivo. O entrevistador normalmente vai pedir ali pra uma pessoa técnica olhar pro teu currículo antes de tomar a decisão ali, se chama ou não. Então, é com esse viés que eu vou explicar pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês como fazer um currículo, tá? E eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu sou um dos técnicos aí que normalmente o RH costuma mandar ali pra ver se o currículo tá aderente ou não, se vale a pena chamar pra um bate-papo, tá? Eu fiz muito isso na minha carreira já. E é com esse viés que eu vou te ensinar, tá? A produzir o teu currículo. E eu vou dar uma dica extra ainda, caso você não tenha experiência na área, pra você colocar aqui, eu vou dar umas diquinhas pra você construir uma experiência e colocar no teu currículo. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no documento e na prática. Bora lá. Então, pessoal, aqui a gente tem um currículo, tá? Aparentemente, tudo normalzinho, né? Um título aqui em cima, um currículo Vita, tá? Aí a gente precisa começar sempre com um nome, tá? Nunca comece diferente um currículo, começa com o teu nome. Coloca nacionalidade, coloca idade, tá? Essas são coisas importantes. Independente de você achar que você é muito novo pra vaga, ou muito velho pra vaga, coloca a tua idade. É importante colocar idade, tá bom? Se transparente nesse ponto. E colocar aqui o seu status civil também é importante, tá? Se você é solteiro, casado, enfim, é importante colocar isso também, que os entrevistadores ali casam isso com o perfil da vaga, tá? Às vezes eles querem alguém mais velho, mais maduro, ou alguém mais novo, mais sem os olhos. Então, eles olham pra isso. É importante colocar, ok? Bom, depois aqui, informações de contato. Imediatamente, né, depois dos seus dados principais aqui, vem informações de contato, que é endereço completo, tá? É importante colocar também, tá? O teu e-mail, telefones, né? Todos os seus telefones celulares de contato, tá? Caso ele não consiga falar com você pra falar com alguém de contato ali, é importante ter isso. E redes sociais. Isso aqui é uma coisa que cada vez mais as pessoas estão olhando aí quando o assunto é recrutamento, tá bom? Principalmente LinkedIn e Twitter. No mundo aí de desenvolvimento, tem muita gente que olha pra postagem também em GitHub e participações em Stack Overflow, por exemplo, respondendo dúvidas. Então, se você participa, se você tem isso, coloca aqui no currículo. E se você não participa, eu recomendo demais que você comece a participar, porque isso já de cara é um diferencial, tá? Nas primeiras linhas aqui do teu currículo, já ter ali uma informação de participação tua em comunidade, ajudando outras pessoas com o teu conhecimento técnico a resolver algum tipo de problema de dia a dia e etc. Bom, logo na sequência a gente tem aqui formação acadêmica. Algo bem importante, tá? Que você coloque também, coloque aqui a real, tá? O que você fez, aonde você fez, né? Que importante você colocar. Primeiro grau, aonde você fez o primeiro grau. Deixar lá no finalzinho, né? O primeiro item, seu primeiro grau. O segundo grau, né? Aonde você completou. Se completou ou não, né? Se não tiver completo, tudo bem. Coloca lá o segundo grau, incompleto. Se tiver completo, coloca a instituição onde você cursou. E a mesma coisa pro terceiro grau, tá bom? Pode ser ali desde não iniciado, tá? Que, sei lá, você passou no processo seletivo de uma faculdade, mas ainda não começou. O curso ainda não começou. Ou então, cursando, ou se você terminou o curso acadêmico, né? Coloca ali onde você se formou, tá bom? E também coloca, se tiver pós-graduação, qualquer coisa a mais aqui, de mundo acadêmico, tá? Coloca aqui dentro. Não coloca aqui certificações, por exemplo. Coloca só o acadêmico mesmo. Porque, assim, tem vagas que restringem por nível de escolaridade. Então, ela já bate o olho aqui e já sabe se você tá dentro ou fora. Não adianta nada mentir, tá? Colocar alguma coisa aqui que não seja verdadeira, porque depois, na hora que você passar ali no processo, vai dar ruim. Então, coloca real que isso aqui já serve pra ver se você tá dentro ou fora, tá bom? E é, tipo, bem no começo mesmo, ok? Na sequência, a gente tem aqui idiomas. É outra coisa que, normalmente, limita você de entrar numa vaga, tá bom? Então, sei lá, a vaga precisa que você fale o francês fluente ou leia o francês. Se você não fala o francês, tá fora. Não adianta. Então, coloca os idiomas, todos os idiomas que você fala e o nível que você fala. Mais uma vez, é importantíssimo você colocar aqui a real. Se você mentir e for necessário ir pra vaga, você vai acabar, de repente, sendo submetido ali pra uma entrevista naquele idioma e vai se dar mal. Então, não mente, tá? Isso pode pegar muito mal pra você na entrevista e vai gastar o teu tempo, o tempo do entrevistador, tudo à toa, tá bom? Manda real mesmo. Bom, daí descendo um pouquinho aqui, vamos lá. A gente tem aqui principais cursos, tá? Aqui é a hora de você falar em detalhes os cursos que você fez. Certificação X, curso W, treinamento Z, né? Então, todo tipo de treinamento, de curso que você tenha feito, coloca aqui. Isso pode ser alguma coisa ali da tua faculdade, né? Você fez um curso X, você foi monitor na faculdade, ajudou com alguma coisa ali na faculdade. Não importa, coloca. Coloca tudo que você puder de curso. Bota aqui, tá? Não deixa de colocar, não. Desde que seja também relevante a área, né? Você vai colocar aqui também, por exemplo, que você fez ali um curso de cabeleireiro, né? Tem um curso pra corte de cabelo. Não faz sentido porque não tem nada a ver com a área de TI, não vai agregar. Mas qualquer curso que agregue valor pro teu currículo, coloca que vai valer a pena, legal? E treinamento também, tá? Às vezes você fez ali um treinamento que não necessariamente tinha um certificado, alguma coisa que comprova, mas foi um treinamento, tá? Foi algo que você aprendeu. Um coach, qualquer coisa que você fez, esse é o lugar ideal pra colocar, tá bom? Então na sequência a gente tem aqui, habilidades e competências. Aqui é a hora de você falar o que você faz, o que você é capacitado pra fazer. E aí, por exemplo, se você ainda não tem capacidade de nada, né? Você ainda não trabalhou com nada, coloca o que você já estudou, mesmo que seja a nível acadêmico, né? Então, aonde você se sente confortável em estar trabalhando? Você se sente confortável testando, programando, atendendo o chamado? Com o que você se sente confortável trabalhando? Isso é o seu primeiro emprego, né? Se você nunca fez, nunca atuou. Se você já atuou, coloca as suas capacidades técnicas aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu sou um programador. Coloca, programador. Eu sou um arquiteto. Arquiteto. Eu sou um cara de qualidade, né? Sei lá, quarto de hachuras. Então você pode ir colocando tudo o que você é, não necessariamente só uma coisa, tá bom? De repente, você pode colocar aqui. Aqui é legal você valorizar, tá? Você pode colocar programador de front-end, programador de back-end, programador full-stack, programador de database, tá bom? E qualquer outra coisa, liderança técnica, qualquer coisa que seja a sua capacidade como profissional, coloca aqui, tá bom? Então, mesmo que você não tenha necessariamente experiência, coloca o que você se sente confortável a fazer. E aí, aqui a gente tem resumo das experiências. Olha, aqui é legal você contar uma história, tá? Eu não sei se você conhece. Todo filme, né? A maioria dos grandes filmes aí, de grande sucesso de bilheteria, tem uma história, tá? Que é a jornada do herói. Você procurar na internet, jornada do herói, ele te dá a estrutura certinha, né? Como que é ali a jornada, né? Você começa, você não tinha, de repente, intenção de estar ali na área, onde está fazendo o que você está fazendo. Aconteceu alguma coisa, e depois daquilo, você se tornou um desenvolvedor, se tornou um arquiteto. Então, aqui é legal você contar uma historinha, tá? Eu montei aqui, mais ou menos, essa conversa bem objetivo, tá? Eu sou um profissional atuante no mercado há mais de X anos. X dele, socado totalmente em arquitetura, em desenvolvimento, em qualidade. E, assim, é um roteirinho que funciona bem, tá? Se quiser ir para aquela ideia da jornada do herói que eu falei também, também funciona. O importante é que seja bem resumido, seja aqui, sei lá, 10, 15 linhas, no máximo, no máximo, de verdade. 10 linhas já é um tamanho grande. Então, conta um pouquinho da tua jornada, da tua história, tá? Como profissional. O que que você é? O que que você tem para oferecer para a empresa como profissional, tá? Essa pequena historinha é fundamental para o teu currículo. Quem sabe ler currículo, bate o olho aqui e consegue entender profundamente ali o candidato, né? Assim, só pela história, tá? Só pelo que ele contou aqui. Ele já consegue fazer uma conexão com o candidato. E a conexão, essa conexão entre candidato e entrevistador é importante para que você consiga passar no teu processo seletivo. Se não conectar, não passa, tá bom? Tem que conectar, tem que ter uma sincronia legal ali de pensamento, de necessidade, né? Do que que o entrevistador espera e do que que você tem a oferecer ali para a vaga. E aí, nesse contexto, nada melhor do que uma história, né? Uma historinha resumida da tua história para fazer essa conexão, para criar esse vídeo. Bom, aí a gente tem aqui um ponto que é extremamente importante, que são as suas capacidades técnicas. E aí, aqui vai entrar o seguinte, o que que você conhece e quanto tempo você conhece aquilo? Então, não tem, por exemplo, ali a vaga que fala eu quero um programador que conheça .NET há cinco anos, Java, oito anos, sei lá, banco de dados, X, tanto tempo. Então, é aqui que você coloca. E eu gosto de colocar isso numa tabelinha, como está aqui, porque fica bem fácil de você ler o que que você conhece e quanto tempo você tem de experiência com aquilo, tá? Então, tem aqui a versão do Java, quanto tempo você conhece, uma fila MQ, por exemplo, quanto tempo você conhece, um padrão, DVD, quanto tempo você aplica DDD, TDD, uma abordagem, SOA, microservices, tudo que você conhece, você coloca aqui, e coloca quanto tempo você conhece. Se for alguma coisa que tenha versões, por exemplo, um sistema operacional, Windows, Mac, Linux, não importa, coloca as versões que você conhece e quanto tempo você tem de experiência com aquilo, tá bom? E aí, rolando um pouquinho mais para baixo aqui, aqui a gente continua falando desses pontos todos, todas as tecnologias, e eu termino aqui com uma separada para sistema operacional. Isso aqui poderia ser para direto dentro das tabelinhas ali, não precisaria separar do jeito que eu separei, não, eu só separei porque acabou ficando, igualzinha a quantidade dos itens e faltou sistema operacional nesse exemplo, e aí eu coloquei separado, tá bom? Mas poderia ser nas duas tabelinhas ou em uma tabelinha só, se você conhece poucas coisas, coloca em uma tabelinha só ali as tecnologias, o sistema operacional, valoriza tudo que você conhece. Ah, eu conheço o sistema operacional Windows, tá? Desde que eu jogava o joguinho, quanto tempo tem que você usa Windows? Ou quanto tempo tem que você usa Mac OS? Ou Linux? Não importa, valoriza o que você conhece, tá? Sei lá, desde a faculdade você trabalha com, para fazer trabalho de escola, com Office da Microsoft ou com Google Docs. Coloca no currículo, tá bom? Que é um diferencial, eu conheço Google Docs X tempo, né? Conheço linguagem de programação X, X tempo, mesmo que seja nível acadêmico, coloca lá, conheço linguagem de programação C, conheço, só Portugal que não vai valer a pena, mas qualquer outra de mercado vale a pena sim, tá bom? E se você não conhece e é tipo uma vaga para programador, meu, pega e aprende uma linguagem de programação, até antes de você concorrer a uma vaga, tá? É uma dica de ouro que eu estou te dando. Pega, tem vários cursos gratuitos na internet, você botar ali no YouTube mesmo, você vai achar, tá? Gratuito. Ou então, na Udemy, super baratinho, cursinho de lógica de programação, já usando uma linguagem de mercado, pega e faz, porque daí você consegue colocar aqui no teu currículo, mesmo que seja pouco tempo, você coloca ali seis meses, tá? Não tem problema, tá? Porque é pouquinho tempo. E tenta fazer um case, tenta, por exemplo, contribuir com o projeto Open Source. Não é difícil, você entra ali na internet, procura projeto Open Source do Firefox, por exemplo. Contribui lá com o projeto do Firefox, olha primeiro aonde você vai contribuir para depois pensar na linguagem, porque de repente o projeto que você vai entrar para contribuir, ele requer ali Python ou ele requer .NET ou Java. Então, foca em um, né? Eu recomendo que você olhe para o que mais tem no mercado, que é Java e .NET, tá? Node está começando a pegar bastante também, mas Java e .NET de longe são os maiores demandadores, onde tem mais vaga, foca em um desses dois, aprende e aplica, ajuda um projeto, uma comunidade Open Source ou faz um projetinho para alguém que precise e isso vai virar experiência aqui no teu currículo. Faz e coloca no currículo, tá bom? Se você ainda não tem, você até pode tentar a sorte, procurar um trabalho sem isso, tá? Procurar um estágio e colocar ali que você só tem experiência de estudo, ok? Mas é bem importante ter uma experiência, uma pelo menos, experiência profissional e você consegue isso facilmente participando de projetos Open Source ou então fazendo aí para alguém que precise uma comunidade, uma igreja, um barzinho, qualquer coisa, um tio teu ali, um pai que tem um negócio e não tem um site, por exemplo, pega para fazer, coloca no ar, é um case para o teu currículo, tá bom? Bom, aí na sequência aqui a gente tem o item mais importante, tá? Que é a sua experiência profissional e aí aqui é legal você colocar de uma maneira bem objetiva, eu vou dar uma diquinha extra muito importante aqui, tá? Você começa aqui falando qual foi a empresa, né? Então, empresa XPTO, quando, né? A data de início e a data fim, se você ainda está trabalhando nessa empresa, coloca até o momento, se você está fazendo um projeto Open Source, né? Ou fazendo para alguém, para uma comunidade, alguma coisa, coloca ali no começo, né? Em vez de empresa que XPTO, você até pode colocar para a empresa que foi ou para o projeto Open Source que foi, coloca ali como freelancer, você, tá bom? E aí você coloca a data de início e a data de final ou até o momento se você ainda estiver atuando, ok? Cargo ou função, você vai colocar o que você fez nesse projeto, eu era um arquiteto, eu era um desenvolvedor, eu era um cara de qualidade, eu era um cara de infra, eu era um cara de negócios, o que você era nesse projeto, coloca aqui, tá bom? O teu papel nesse projeto. E olha, depois disso você vai colocar as atividades que você exerceu, né? Então, tem aqui um texto, né? Responsável por. Então você coloca ali, você era responsável pelo quê? Então vamos lá, mesmo que você aqui era ali uma figura de construção, hands-on mesmo, desenvolvedor, você era responsável por codificar, responsável por desenvolver, responsável por testar a aplicação, né? E aqui é um bom lugar para você colocar, por exemplo, as tecnologias que você usou. Ah, por exemplo, responsável por codificar as interfaces do sistema usando o .NET, usando o Node, usando o Java, usando o Python. você pode colocar, tá? E banco de dados, X. Então você pode fazer desse jeito. Bacana? E aí, por fim, cara, isso aqui é a cereja do bolo. É uma coisa importantíssima e ninguém quase coloca. Resultados. É importante você colocar que tipo de resultado o teu trabalho deu para a companhia. Então você coloca aqui. É legal você estar antenado nisso, tá? Você implementou uma interface. Cara, para que serve essa interface? Por que você está fazendo ela? Aonde ela agregou valor? Tenta trazer, né? É claro que você não vai colocar aqui de cada interface que você implementou, mas pega ali as principais. Poxa, eu fiz um sistema X. Esse sistema diminuiu a quantidade de chamados ali do back-office. Pô, coloca isso no teu currículo. É importante. Ela demonstra muito sobre você. Demonstra, por exemplo, que você está preocupado com o valor que você agrega para a companhia. E mais do que isso, vai efetivamente mostrar o quanto você agrega para a companhia. Esse aqui é um ponto que eu vejo pouquíssimas pessoas colocando. É raro ver alguém colocando. E de verdade, colocar o resultado que você agregou faz toda a diferença. Eu mesmo, quando eu vejo um currículo com esse, falo, pô, esse cara é preocupado, ele é engajado com a empresa, ele é engajado com os objetivos, tá? Então, assim, como é que você coloca isso? É bem simples, tá? Você precisa estar antenado no valor agregado do teu trabalho. O que o teu trabalho está trazendo de valor? É claro que você não vai colocar isso para cada coisa que você faz. Mas é legal você saber de cada coisa que você faz. Pô, eu estou fazendo uma tela, uma interface. Meu, para que essa interface serve? Ela facilita a vida do usuário? Ela diminui o tempo que o usuário tem para atender, de repente, um chamado? O que ela faz? Qual é o ganho daquela tela? Você não está fazendo ela por fazer, ela está trazendo benefícios para alguém. É legal você ter essa visão. Qual é o benefício que aquela interface, que aquela telinha, aquele microserviço, aquela tabela no banco de dados, está trazendo para a empresa? Se você tiver essa visão, você consegue elencar quais são os principais. Então, para tudo que você for fazer daqui para frente, fica antenado no valor, no valor que aquilo está trazendo para a companhia. Se tiver número, então, tangível, reduziu 30% do tempo de atendimento de um chamado. Melhorou a experiência do usuário ao ponto que, sei lá, a classificação da loja do aplicativo era 4%, subiu para 5 estrelinhas. Tinha um coeficiente negativo e passou a ser positivo. Então, o percentual que melhorou. Se você tiver esses números, cara, traz para o teu currículo, coloca ali como resultado do seu trabalho. Isso conta demais, tá bom? E de verdade, o teu currículo pode terminar aqui. Você não precisa colocar nada mais. A ideia do currículo é ele ser simples, objetivo, bem enxuto, não inventa um monte de coisa, não coloca foto, tem um monte de gente. Só se pedirem. Se no processo seletivo colocar ali, coloca tua foto, aí você coloca tua foto. Porque assim, se a pessoa quer ver tua foto, você já colocou o link do LinkedIn, ela clica ali e ela vê tua foto. Ninguém é selecionado por foto, por aparência. Não deveria ser. Mas assim, isso pode pegar mal, tá? Se você, sei lá, tem uma aparência muito boa, muito bem apessoada, pode parecer que você está querendo se beneficiar com aquilo, né? Ou então, sei lá, pode mostrar que você é uma pessoa muito vaidosa, etc. Então, não coloca, não vai na linha de colocar foto, não. Deixa brilhar ali no teu currículo o que é mais importante, que é aqui. O resultado, né? Que você deixou, lembrar, deixa pro final o que é mais importante. Lá no finalzinho, as últimas coisas são as suas experiências profissionais e o resultado que você deu pra cada companhia. E aí, antes disso, tá ali, tua capacidade técnica. Então, tipo assim, eu, eu como entrevistador, tá? Eu corro direto pro final, eu olho as experiências, olho ali o quanto ele conhece as tecnologias, depois eu vou olhar as outras coisas, tá? A não ser que seja assim, pré-rec o cara ter faculdade, ter, sei lá, inglês fluente, aí eu olho essas coisas no comecinho e já corro direto pro final, que é onde mais interessa, né? São as experiências, tá bom? Então, e as experiências é legal, na hora que você começa ela, coloca a última, tá? Coloca em ordem cronológica, coloca a sua história toda ali. Você pode supor 10 empresas, coloca as 10 empresas, da última pra primeira, tá bom? Isso é importante também, esqueci de falar isso antes. Então, coloca na ordem e coloca bem organizado mesmo, bem objetivo, que você vai ver como isso dá diferença, tá? Como você vai ser chamado pra mais processos seletivos, tá? E no final das contas, é pra isso que serve o currículo, pra fazer uma boa propaganda tua, de forma que você seja chamado pra fazer uma entrevista. Quanto mais entrevistas você fizer, mais experiente você vai ficar com isso e mais chances você tem de conseguir o seu trabalho, tá bom? Agora, em troca de todo esse conteúdo que eu te dei, eu vou te pedir uma coisa. Coloca um comentário nesse conteúdo falando o que você achou dele e compartilha com alguém, compartilha com um amigo teu que talvez também esteja precisando, tá? A nossa ideia é ajudar o máximo de pessoas possível com esse conteúdo. E com esse tipo de coisa, com comentário, com compartilhamento, com certeza, mais pessoas vão ser beneficiadas com ele. Tá bom? Então faz o seu currículo do jeito que a gente ensinou aqui que você vai ver como você vai conseguir e conseguir rapidinho aí boas chances, boas oportunidades de entrevista. Bacana? Um super abraço e até a próxima!